E Goiânia realiza o quarto inquérito de testes rápidos para a Covid-19. Serão feitos 2 mil exames em 50 bairros aqui da capital. O estado já atingiu a marca de mais de 35 mil e 700 casos confirmados de coronavírus, com mais de 830 mortes. Seu João recebeu logo cedo a visita da equipe e aceitou fazer o teste. Ele tem 72 anos e mora com mais duas pessoas na mesma casa no setor Pedro do Vico, bairro que participa do quarto inquérito soro-epidemiológico, que faz testes rápidos e levanta dados sobre o comportamento das pessoas. Quando o senhor sai de casa, o senhor usa carro, moto ou transporte público? Mas é transporte público. Ok. Fundamental que a população saiba que é uma ação voltada para a transmissão, para a saúde pública da capital. A gente verificando como que está a curva de transmissão da doença nas regiões, nós vamos poder direcionar as ações de fiscalização, de prevenção e controle nessas regiões que estão tendo a maior curva de transmissão da doença. Como nós vamos ter na próxima semana uma maior flexibilização das atividades econômicas, o resultado de hoje é fundamental para que essa flexibilização não impacte ainda mais no aumento de casos aqui na capital. O exame que está sendo feito é aquele que indica se em algum momento a pessoa já teve o contato com o vírus. Esse exame que nós estamos realizando hoje, que é o exame da serologia, que eles chamam de exame rápido, que é o exame do sangue, esse aí é indicado que seja feito após o sétimo dia. E quando a gente faz esse exame que o paciente já teve contato com o vírus, vai sempre positivar. Ele pode fazer hoje, pode fazer daqui a 14 dias, pode fazer daqui a um ano, sempre vai dar positivo, porque fica uma marca. Esse é um registro que o paciente já foi, já teve contato com o vírus e é positivo. Depois da picadinha, seu João vai tirar a dúvida se já teve ou não contato com o vírus. É que com os cuidados redobrados, ele não deixou de lado a caminhadinha. Eu estava precisando, porque eu nunca deixei de fazer caminhada, não deixei de sair não, só é álcool, levou álcool comigo, estava tudo. Os testes estão sendo feitos ao mesmo tempo em 50 bairros de Goiânia. A escolha das quadras que participarão da testagem é feita por meio de um programa de geoprocessamento, que indica quais quadras e a quantidade de testes que é liberado para cada uma delas, dependendo do tamanho, entre 3 e 4. No local, os agentes fazem a seleção das casas. Essa aqui, por exemplo, foi escolhida. A próxima deve ser pelo menos umas 5 lá para frente. O Gesaías também teve a casa escolhida e, com tantos casos registrados em Goiânia, não teve dúvidas, aceitou na hora. É uma comodidade para todos nós. Se é possível fazer, eu vim receber a moça no portal, ela me falou e pronto, fiquei. Nos casos positivos, todo o restante da família será testada. Testar, testar e testar. Esse é o caminho no mundo inteiro.